Fala galera, beleza? Edna Ares, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, trazendo a demo pra vocês de Valkyrium Elysium, que é um jogo que será lançado aí nas próximas semanas pela Square Enix, e nós temos a possibilidade de jogar a demo no Playstation 4 e no Playstation 5. O jogo é exclusivo dessas plataformas, então se você tem um console Playstation, você terá a disponibilidade de jogá-los. Bom, eu vou deixar o áudio em japonês, porque eu sei que muita gente gosta, né? E vou deixar as legendas em inglês. Bom, deixei aqui o áudio em japonês e as legendas em inglês. Vamos lá conferir a demo, partiu? Normal, easy ou hard? Vamos no normal mesmo. Você pode me ouvir? Ah, mas Ed, eu não gosto de jogos de Playstation, eu sou anti-Playstation, eu achei que o canal era só de Xbox. Bom, enganou-se, né? Quem achou que o canal era só de Xbox. Um dia foi. Hoje, já não é mais, né? Já faz aí, acho que mais de dois anos que o nosso canal é multiplataforma. E eu gosto de trazer jogos de Playstation, porque muitos desses jogos, que são jogos japoneses, só ficam disponíveis lá na plataforma da Sony, né? Ou quando não, no PC. L2. L1 pula, aliás, o X pula, né? E o L aqui, o analógico, dá uma espécie de dash. Vamos lá. Eu tenho um golpe com espada pra cima, e o L2 é um dash. Beleza. Eu gostei desse jogo, especialmente por causa do combate. Eu vi que o combate era hack slash, achei muito da hora. Bom, tem mais uma lição pra aprender. O quadrado a gente bate. Há um golpe mais forte com o triângulo. Há um dashzinho com o círculo. L1 é a guarda. Ataque básico. Combinho com o quadrado. Gosto muito de jogos no estilo, e... Eu gosto também de trazer jogos da Square, né? A gente, quando a gente consegue trazer um jogo da Square aqui, é uma felicidade muito grande. Até porque são jogos que, pra gente no Brasil, são caros, né? Então, quando a gente consegue, assim, uma parceria com eles, é algo bem bacana. E ajuda muito vocês aí, dando like, compartilhando os vídeos, sabe? Não boicotando. Mas ajuda muito quando vocês também... Mesmo que deixem um comentáriozinho, ah, é, de assistir o começo do vídeo, valeu, tamo junto. E é isso aí. Acho que o boicote não ajuda canal nenhum, cara. Mesmo tendo um canal de Xbox, Nintendo, Playstation. Aqui, primeiro, eu trago jogos que me agradam. Depois, aí, a gente pensa na plataforma em si. Esse jogo vai sair também pra Playstation 4. Inclusive, a demo também tem no Playstation 4. Assim como eu quero trazer o Diofield Clonicles e o Final Fantasy Crysis Core Reunion no final do ano. Quem quiser acompanhar, tem alguns vídeos de jogos da Square Enix no canal e também alguns eventos, né? Que eu fiz sobre a mesma. A gente tá acompanhando a Tokyo Game Show esses dias e também tem bastante conteúdo já aí, gravado. Feito. Peraí, que tem que fazer o combozinho. Nem deu tempo, né? Aê! Legal esse tutorial que ensina, assim, a fazer os combos, né? Bacana. O DualSense responde muito bem ao controle, cara. Tá falando sobre a barra de life. O nada chega a zero. Tá falando sobre travar o alvo. Comandinhos básicos de hack slash. Nesse tipo de jogo, a melhor coisa, eu, na minha opinião, é você aparar o golpe, né? Vamos ver se tem isso daqui. Que é... Dá o bloqueio na hora certa. Vamos ver se eu consigo aqui. Tá bem, meu filho. Aê! Pula! Ele não é um dos mais rápidos hack slashes. Pelo menos por enquanto, né? Mas ele é um jogo que mistura cel-shaded com gráficos em 3D. Ali, a cordinha mágica com L2. Não sei se vai vir traduzido, legendado. Acredito que não. Por essa demo, acredito que não. Eu gostaria muito que viésse. Discamente, ah... R1 face. R1 a gente sumou em alguma coisa. Ah, a gente sumou no amiguinho. Legal, cara. Caraca, que louco, velho. Nossa, gostei demais, velho. Muito louco É, agora ele tá falando que Ah, tá, Soul Gage A gente vai trabalhar com o sistema de Barras ali, né, de almas Tranquilo, L2 Divine Arts R2 mais alguns botões Ok Já vi ali, já vi ali Legal 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 que pode combinar, né A Divine Arts também, ela tem Poupa barra, né Vamos lá pra cima É, tava a mira e o R1 Ok Espera aí Espera aí Que eu acho que eu vou fudir Ah, tá Era com a outra Vou fudir mesmo Legal que os ajudantes Eles têm habilidades únicas, né Não só pra luta, mas também pra passar Por aí Gráfico bem bonito Depois eu tive umas screenshots Quando eu for jogar Isso daqui ao vivo As caixas também tem coletáveis Bacana Eu gosto de ficar fazendo coletáveis Vamos lá É, Sumona Não sei o que lá Que apareceu como elemento Ok Ok, R1 Beleza Vamos lá Vamos Sumonar Sumonei, é isso Maneiro ataque combinado, hein Opa Que era isso, né É, os inimigos têm fraquezas elementais Outro Olha Opa Como é? Outro 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 Fechou Aquela pedra lá Trava a mira e o R1 Ok Ah, agora você tem Rebalzinho Cristal ou mágica Mágica e Tien A gente vai longe, hein? Até então, cara A gameplay, apesar de não ser Um dos mais rápidos hack slashes Ela é bem legal Graficamente falando, não é Nossa Mas acredito que pela história Seja legal Ok Combo gaucho Beleza Combo gaucho E aí tem E aí E aí E aí Bom, foi bom, foi bom. Eu só não sei que esse cristal aqui, apareceu do nada. Acho que o cristal que já foi, vamos pra cima. Tá, vamos dar a corridinha dela. L2, quando tá travada no inimigo, eu posso usar a cordinha. Chega mais tarde dela. Agora virou meio Devil May Cry, né? Bacana, bacana. Bom, bom. Bom, né? Bom, bom. O dash dela podia ser um pouco maior, mas firmeza. Vamos reclamar muito, né? Bonito, bonito essa parte do sol aqui. E aí? Gostei, gostei da gameplay, gostei. Achei legal, achei bacana. Espero poder trazer a versão final no canal. Eu achei mais legal do que o Final Fantasy Orange. Eu achei ele muito mais duro nessa questão da gameplay hack slash. Tag. Ah. T emergente. Tーン. Ah. E aí Gosto de jogo que tem bastante combate, pouco falatório e bastante combate. A gente tem um medidor de Hit, ele dá algum ataque especial, deixei passar isso aí. Eu vou voltar. Ih, rapaz, é agora. Inimigos grandes tem pontos fracos em particular. Destruos pontos fracos. É a Assa. Ah, as skills ela pode auto-sumonar em certas circunstâncias. Ok. Beleza. Não tenho que me preocupar, então. Show. Bacana. Monster Hunter agora aqui. Cole os itens sozinhos. Tem uma corrida tipo Naruto, né? Não. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Opa, opa. Elemental Crush. Aê, toma. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.